Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Iniciando mais um vídeo aqui nesse meu canal de receitas. Como vocês estão? Tudo bem? E hoje gente eu irei fazer junto com vocês um recheio de abacaxi com chocolate branco, gente, para ser mais específica e o chocolate Hershey. Gente, esse recheio fica simplesmente perfeito. Pode ser usado aí bolo de pote, bolo de aniversário, assim como eu irei utilizar no que vocês quiserem, gente. Paveio inclusive, vocês podem usar a criatividade de vocês aí, assim como eu estou usando aqui na minha casa. Espero muito que vocês gostem. E vamos começar então o nosso recheio maravilhoso de abacaxi. Aqui em uma panela, gente, eu estou acrescentando duas xícaras de abacaxi. Aqui o abacaxi está picadinho e eu não escorri o caldo, tá? Está com caldo e tudo. Estou acrescentando aqui uma xícara de açúcar. A minha xícara aqui tem capacidade de 100ml. Lembrando que se você gosta de tudo muito doce, você pode estar tranquilamente, estar dobrando a quantidade de açúcar, tá? Aqui em casa a gente não gosta de coisas assim muito chegadas no açúcar. No ponto certo, né gente, que eu quero dizer. Eu gosto das coisas assim mais suaves. Coloquei o açúcar, agora estou adicionando aqui meio litro de água. Aqui você pode dar uma mexidinha e deixar, gente, deixar isso aqui cozinhar, tá? Vamos deixar esse abacaxi cozinhar bastante até dar uma apurada. Bom, gente, enquanto o nosso abacaxi cozinha, nós vamos ir para a segunda etapa dessa receita, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui eu tenho uma bacinha onde eu estarei acrescentando duas gemas. As minhas gemas aqui não estão peneiradas. Se você quiser, você pode estar peneirando para tirar essa película que fica, tá, gente? Eu aqui em casa não costumo tirar. Se você quiser, você pode estar tirando aí na sua casa, tá? Aqui eu estou adicionando três colheres de amido de milho. São três colheres bem cheias, tá? Estou adicionando aqui, gente, meio litro de leite, 500ml. E você aproveita, se já está gostando dessa receita, já pode se inscrever aqui no meu canal, porque por aqui, gente, eu trago receitas muito simples para vocês, tá? Receitas do dia a dia, sobremesas, tem de tudo nesse canal. Receitas simples, fáceis e práticas para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, tá? Deixa o like no vídeo também, se vocês gostarem. Agora que nós mexemos tudo isso aqui, eu estou indo acrescentar, gente, uma xícara bem cheia, assim, olha, de leite em pó. Esse leite em pó aqui, gente, é um leite em pó barato, tá? Mas ele é tão gostosinho, vocês podem ficar à vontade para estarem usando aí aquele leite mais caro, o que vocês quiserem, tá? Para mim aqui, o sabor fica muito gostosinho. E eu também estou fazendo um bolo, né, gente? É um bolo, assim, caseiro, sabe? É um bolo de aniversário, sabe? Para eu mesma. Então, assim, se você for fazer uma coisa profissional, você pode estar aí somando os seus custos e, claro, estar colocando um leite em pó mais caro, né, gente? Que é o famosinho que tem por aí. Aqui agora, eu estou indo adicionar uma caixinha de leite condensado, que é o leite condensado de 395 gramas, tá? E essa etapa aqui, você pode deixar para fazer quando você ver que seu abacaxi já está quase cozido, tá? E aqui nessa nossa mistura, gente, eu estou indo acrescentar também 5 gotinhas de essência de avelã. Se você quiser, você pode estar usando a essência de baunilha, tá? Eu sempre falo isso aqui no canal, que eu não sou muito fã de baunilha, gente. Eu até como, tá? Mas não é assim a minha essência favorita. Eu acho ela muito enjoativa, então eu prefiro estar usando essa aqui. Esses gruminhos assim, gente, ó, de leite em pó que fica, você pode ir tentando tirar. Se você não conseguir, não tem problema, que isso aqui, ó, na panela, isso aqui dissolve tudo, tá? E aqui, gente, olha, nosso abacaxi já cozinhou bem, então eu vou pegar essa mistura e adicionar aqui dentro. Agora eu vou deixar no fogo baixo. O segredo é esse, tá, gente? Sempre que vocês forem fazer um recheio, qualquer coisa assim, deixa no fogo baixo. Pra quê? Pra quando seu recheio começar a engrossar, não ficar com as casquinhas pretas, sabe? Aquelas coisinhas assim. Deixa no fogo baixo, deixa cozinhar devagarzinho. Isso aqui vai demorar uns cinco, seis minutinhos pra cozinhar, tá? Porque como está no fogo baixo, mas aí é só você ter paciência, que no final você tem um resultado muito bom. Lembra que eu falei pra vocês do leite em pó? Então, gente, ó, não precisa ter medo. O leite em pó já dissolveu praticamente todo aqui, tá? Não precisa ter medo quando vocês forem fazer isso aqui na casa de vocês. E aqui também, se você quiser picar o abacaxi menorzinho também, você pode, tá? Fica aí a seu gosto. Que agora é só deixar cozinhar. Se passaram alguns minutos, gente, e aqui, olha, o nosso recheio já está bem grosso, tá? Olha, bem grossão. Aqui você continua mexendo, tá? Deixa o seu fogo sempre aí no baixo, sempre aqui no baixinho, tá? Porque o resultado do seu recheio vai ser esse aqui, ó, um recheio bem clarinho, sem aquelas negocinhas pretas. Vai ficar bem bonitão, tá? E aqui, pra mim, gente, olha, esse aqui é o ponto do recheio. Pra mim já está bom, ó, é quando ele começa a grudar na panela, tá? E aqui, gente, eu não sei se vocês conseguem ver o fundo da panela, olha, não tem nada preto, tá vendo? Por quê? Estou mexendo no fogo baixo. São diquinhas, gente, que a gente vai pegando com o tempo. Eu não sou profissional, tá, gente? Misericórdia. Não sou profissional aí da culinária, nem nada disso. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Porque tem gente que fala assim, ah, tem que fazer na panela grossa e tal. Não, gente, a minha panela aqui é fina. Eu sempre falo isso porque é muito importante, sabe? Assim, pra quem vai fazer isso em casa. Usa o que você tem, assim como eu estou fazendo, entendeu? Usa o que você tem e pronto, olha. Agora eu vou desligar o fogo e vou esperar isso aqui esfriar. E o nosso recheio ainda não está pronto, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o que mais eu irei adicionar aqui dentro. Bom, gente, então, agora o nosso creme já esfriou. Eu transferi pra essa bacinha aqui, tá? E sempre que você fizer um creme assim, gente, eu aconselho colocar um saquinho, tá? Porque esse saquinho não vai deixar criar aquela crosta, sabe? Por cima, aquela casca por cima do seu recheio. Então, é agora que tudo vai acontecer, que eu quero dar essa super dica pra vocês, tá? Aqui eu estou indo colocar, gente, nesse recheio pedacinhos de chocolate, tá? É aquele chocolate em barra branco. Aqui eu paguei 3,60 ou 3,50, não sei, nessa barrinha de chocolate branco, tá? Esse aqui é da Hershey. Estou até falando o nome pra vocês aqui já, tá? Gente, isso aqui fica perfeito, tá? Façam esse recheio na casa de vocês. Aí agora eu vou dar uma misturadinha aqui. E aqui, agora, gente, é muito fácil, olha. É só você misturar esse chocolate junto com o creme, olha. E esse aqui é o momento que tudo acontece, né, Brasil? E, gente, eu não aguentei. Tive que dar uma raspadinha na panela, porque isso aqui está gostoso demais. Sugiro que vocês coloquem o chocolate depois que isso aqui esfriar, porque eu quero comer o bolo e sentir os pedacinhos de chocolate, sabe? Na boca. Então, esse aqui é o recheio, gente. Olha a dica de hoje pra vocês. Recheio maravilhoso, tá? Somente façam isso aqui na casa de vocês. E aí, gente, gostaram da receita de hoje? Espero muito, de coração, ajudar vocês de alguma forma, pra que a partir de hoje vocês consigam também fazer as receitas deliciosas de vocês, tá? E você pode ficar à vontade pra estar compartilhando essa receita com quem você quiser. Aí nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, fique à vontade. Gente, muito obrigada por terem assistido essa receita, esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!